74 pessoas ficaram feridas depois que um avião fez um pouso de emergência na Rússia. Os momentos de pânico a bordo foram registrados pelos passageiros. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. Um passageiro gravava com um celular a decolagem quando flagrou o momento em que o avião foi atingido por algumas aves que sobrevoavam a pista do aeroporto. Os dois motores do Airbus 321 da companhia Ural Airlines entraram em pane após a colisão. Um deles parou completamente. O segundo motor manteve o avião a poucos metros do chão, mas não por muito tempo. Menos de um minuto depois da decolagem, a queda. Desespero tomou conta da cabine. O avião, que levava 226 passageiros e sete tripulantes, saiu de Moscou com destino à Crimea hoje de manhã. A aeronave fez o pouso forçado, sem utilizar o trem de pouso, num milharal nos arredores da capital russa. Todos os passageiros sobreviveram. 74 pessoas foram levadas para hospitais da região. O prefeito da cidade falou em milagre. Esta passageira disse que segurou o filho pequeno quando sentiu a pancada. A manobra está sendo considerada heróica, por isso o Kremlin decidiu que vai homenagear o piloto e o copiloto com a mais alta honraria da aviação russa. Na Europa, são cada vez mais frequentes acidentes como este registrado em Moscou. Na última semana, dois aviões que partiram aqui de Portugal também foram obrigados a fazer pousos de emergência depois de colidirem contra aves durante a decolagem. Só que nesses casos, nenhum passageiro ficou ferido. Peterson Zidoro, de Lisboa, para o Rede TV News.